E na manhã de hoje, sexta-feira, uma bebê de um ano e meio foi salva por uma equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU após se afogar em um poço e ter duas paradas cardiorrespiratórias. Essa ocorrência aconteceu no distrito de Chonim de Cima, em Governador Valadares. A mãe da menina ligou para o 193, que deu as primeiras instruções de salvamento. Duas profissionais ficaram ao telefone orientando os parentes da criança que se revezavam do outro lado da linha. O procedimento durou até a chegada da ambulância. A mulher contou também que durante 20 minutos ficou ao telefone com os parentes até a chegada ao posto, onde as manobras de salvamento continuaram de forma presencial. Ao todo, o procedimento durou mais de uma hora. Em seguida, a menina foi entubada e encaminhada para o hospital municipal, onde permanece internada.